Estou indo aqui bem no shift, mano, pra não fazer... Agora... Caiu! Que cara burro, mano! Que cara burro! Meu Deus do céu! Fala, galera! Beleza aqui, quem fala é o PH. Você deve estar se perguntando por que eu estou com essa skin. Foi um desafio que eu acabei perdendo e é isso. Eu tive que usar ela, infelizmente. Então, curta aí o vídeo. Estou trazendo mais um vídeo e dessa vez estou trazendo um Skyros bolado com o Amaro. Pra quem não viu, o Amaro tá bem aí. E, mano, tá top mesmo esse serve. Eu já apresentei ele aqui e vamos lá pra uma partida. Entrei aqui nessa partida da cidade, né? Falta 47 segundos. Pronto, galera. Estou aqui rushando pro fist. Pra esse mini fist. Deixa eu esconder esse chat. Deixa eu só terminar essa ponte. Vamos esconder aqui esse chat. Foi. Pronto. Pega aqui esse bauzinho. Tem um capacete. Galera, o Amaro já tá vindo aqui. E, nossa, tem um cara ali. Eu acho que ele vai matar. Ou ele é time. Eu vou pedir time lá. Vou pedir um abraço, na verdade, né? Me dá um abraço, cara. Me dá um abraço. Deixa eu dar um abraço aqui nele. Um abraço. Um abraço. Ah, o cara me bateu, mano. Ele bateu no Amaro. Nossa. Morri. Pronto, galera. É, voltei aqui. E... Estou aqui no mesmo mapa. É, o mesmo mapa. Deixa eu pegar aqui esses baús. Galera, já me equipei aqui. Vou indo pro mini fist. Que tem alguns baús. Se eu não me engano, são três. Só tô vendo dois. Pegar essas maçãs e essas flechas. Deixa eu pegar. Foi. Pronto, galera. O Amaro já fistou aqui. Ele chegou de surpresa. E ele tá indo por cima. É... Eu vou logo pular, mano. Quero nem saber. Eu vou pular logo. Eu acho que não toma dano de queda, se não me engano. É, não toma. Vai. Comba, comba, comba. Ó. Foi. Ih. Ru. Pronto. GG. Deixa eu escrever aqui. GG. 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 Pronto. Eu vou pegar todos esses baús aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Eu vou atrás do Amaro. Ah, tá aqui ele. Já achei. Vou pegar esse baú. Ah, não tem nada. Também eu vou com ele, né? Porque sabe como é? Eu vou bem aqui atrás dele. E, mano, tem que ficar bem no shift. Pera aí. Deixa eu olhar pra trás. Não vê ninguém. E... Tô indo aqui bem no shift, mano. Essa parte aqui vocês já viram, né? Ah, vejam de novo aí. Pra não fazer... Agora... Caiu. Insanado. Que cara burro. Depois eu quase morri rindo. Eu vou atrás lá do cara lá. Amaro é louco, mano. Ih, caindo também. Agora eu fui mangar dele. Ó, tá aí. Vem, vem. Ele não bateu pra... Ah, era um inscrito. Ah, era um inscrito, mano. Pera aí. Deixa eu escrever aqui pra ele. Não vi que era você. Mano, era um inscrito. Eu não acredito. Vamos pra outra partida. Galera, entrei aqui numa partida. Essa é top. Eu gosto muito. É o Pirates. E, mano... Pronto. Galera, eu voltei aqui. E eu esqueci de gravar a boa parte. Eu cheguei no shift. Já eu e o Amaro. E... Olha aí o Amaro, olha. Pronto. Aqui o Amaro. Nós vamos atrás de um cara. Aí. Tá lá. Deixa eu pegar aqui. Essas coisas. Já tô com bastante flecha. Deixa eu ir lá. Galera, se você não é inscrito no canal do Amaro, eles... O canal dele sempre tá na minha box. É... Em canais. Só que você clicar em canais. Que ele vai estar aí, né? E também tá na descrição. O canal dele é bem top aqui. Vamos lá. Eu vou comer uma maçã dourada, velho. Deixa eu só mais ir lá pra frente. Porque... Aquele cara aparenta tá bem fraquinho. Tem outro lá subindo. Mas eu vou matar aquele ali. Deixa eu vir aqui. Deixa eu fazer o parkour. Ah. Uhul. Pronto. O cara caiu ali. E eu ia caindo também. E vamos lá. Vamos lá. Corre. Corre. O cara se enganchou. Pronto. É agora. Mata. Pera aí. Cadê o cara? Ah, tá aqui. Tá aqui. Ele me bateu. Mas agora... Vai, vai. Uhul. Matei. Matei. Galera. Agora eu vou correr. Vou correr. Eu vou... Ganhei. Amaro Quitou. Deixa eu perguntar ele aqui. Amaro Quitou. Será que ele quitou, mano? Pronto, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Passa aí no canal do Amaro. E passa aí também no server que tá top. Você já deve tá se perguntando por que eu tô com essa skin de mulherzinha. É porque que foi um desafio e valeu, falou e fui.